BabyBus! Clica aqui pra se inscrever! Finalmente tá pronto! Aqui estão vocês! Venham ver a minha mais nova invenção! Super braço robótico! Então é só um pequeno braço robótico! Emergência! Esperem! Eu ainda não terminei! Deixem eu contar mais! Ele pode se esticar! Cacá! Qual é a emergência? Caracol! Um tipo de molusco! O caracol tem um pé forte e cheio de músculos! Ele usa o muco para rastejar em superfícies ásperas! Mas o Sr. Caracol caiu do alto de uma flor e acabou se machucando! Ele precisa de ajuda! Deixe com a gente! Super equipe de resgate, vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí Ooooooh! 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 Ohhhh! Meu pé! É a super equipe de resgate! Olha! O Sr. Caracol tá ali! Vem colher! Iniciar pouso! Sr. Caracol, o que foi que aconteceu? Bem, eu estava... Vamos lá! Você consegue! Você consegue! Eu estou quase lá! Que maravilha! O que é isso? Então eu caí em uma flor. Eu nem consigo escalar agora. Eu quero subir no girassol mais alto e olhar o nascer do sol. Bom, nós temos que fazer um exame nele, Miu Miu. Tá bom, deixa comigo. Iniciar análise. Aqui está o resultado. O fluido do caule da flor entupiu os poros do pé do Sr. Caracol e causou um problema. E ele tem pé? O pé de um Caracol é um músculo na base do corpo dele. O pé dele expele muco, que impede que seu corpo resseque e reduz o risco de ferimentos enquanto ele se move. Sem esse muco, o Sr. Caracol não consegue rastejar e pode se machucar fácil. Então, vocês podem resolver isso? Não se preocupe que eu vou ajudar você. Escaneamento. Encontrei a área ferida. Super Máquina de Recuperação. Perfeito. Ótimo. Está pronto. Um muco. Ah, não. Eu preciso sair daqui. Ah, não. Eu preciso sair daqui. Ah, não. Eu preciso sair daqui agora. Obrigado. Muito obrigado. De nada. Como é que... Como eu vou voltar lá pra cima? Senhor Caracol, podemos te levar até lá. Obrigado, pessoal. Mas eu prefiro desafiar a mim mesmo e chegar lá com o meu próprio pé, já que eu sou um verdadeiro viajante. Ah, o sol já está nascendo. O que é que eu vou fazer? Ah, o braço robótico do Hank. Central! Kaká, nós temos um novo problema. Por favor, envie o Hank para nos ajudar. Entendido. Hank, o Kiki precisa de sua ajuda. Por favor, vá até lá. Tudo bem. O grande Hank pode resolver qualquer problema. Kiki, é o Kiki. Eu estou aqui. O que posso fazer pra ajudar? Hank, por favor, leve o Sr. Caracol para aquela outra flor ali. Mas é claro. Preste atenção. Super braço robótico. Vamos lá, Hank. Hank, let's go. Pode ir, Sr. Caracol. Dê pressa. Tudo bem. Legal. Dessa vez eu vou conseguir. Vamos lá. Dessa vez eu vou conseguir. Ah, não. O sol já está nascendo. Eu tenho que correr. Ah, eu estou quase lá. Vai, Sr. Caracol. Vai lá. Ah! 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 Eu estou bem, Sr. Caracol. Vai lá. Vai lá. Vai em frente. Obrigado, Kiki. Puxa! O sol nascendo é tão bonito! Sim! É lindo mesmo! Puxa! Super equipe de resgate, muito obrigado por terem me ajudado. Até a próxima! Tchau! Super equipe de resgate, para você ficar seguro! Super equipe de resgate, para você ficar seguro!